Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Depois de problemas de falta de vacinas contra a gripe em alguns postos, situação começa a se estabilizar. A Secretaria da Saúde garante que até sábado, todos os locais de vacinação estarão com seus estoques normalizados. Depois de duas tentativas, seu Henrique finalmente conseguiu tomar a vacina contra a gripe no posto de saúde do bairro Nonoai. Semana passada, quando eu estive aqui, não consegui porque tinha um problema aí. Acho que negócio de geladeira, uma coisa assim. Aí hoje eu telefonei e disseram que já estava vacinando. Acontece, né? O posto procurado por ele ficou sem as vacinas porque a geladeira que armazena o material não está funcionando. O problema se repete em pelo menos outros sete postos da capital. Para evitar que o atendimento seja suspenso, as vacinas estão sendo acondicionadas em isopor e recolhidas às quatro horas da tarde por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. A chefe do Serviço de Imunizações afirma que o procedimento é seguro. Existe um controle rígido de temperatura. Nós sempre fizemos vacinação extra-muro. Quer dizer, a gente vai às vezes uma campanha para submercado, para vários locais, cuidando a temperatura. Então, é a rede de frio entre 2 e 8, que é a temperatura adequada. A gente leva gelóquias. Cada vez que a temperatura passa, está chegando perto, a gente já troca. Então, há um controle dos profissionais. Isso é uma coisa já do trabalho do programa de imunizações. A Secretaria garante que não vai faltar vacinas para sábado, dia nacional de imunização. 180 mil doses foram distribuídas desde terça-feira em Porto Alegre. Um grupo de trabalho formado pelas Secretarias Municipais de Saúde da capital, do Estado e o Ministério da Saúde, além do Grupo Hospitalar Conceição, tenta aplicar medidas para controlar epidemias e UTIs neonatais. Este setor permanece fechado nos hospitais Conceição e Femina. As instituições do GHC interromperam o atendimento até o fim de maio nas UTIs para prematuros. No Femina, são 36 leitos interditados e no Conceição, 30. A bactéria Klebicella ESBL pode causar infecções generalizadas, principalmente em pacientes fragilizados, como bebês que nascem antes do tempo. Na maternidade da Santa... A taxa de desemprego no Rio Grande do Sul subiu de 4,5% no último trimestre do ano passado para 5,6% no primeiro trimestre de 2015. Bom, os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o balanço, o Estado tem a quarta menor taxa entre todos os estados brasileiros, ficando atrás apenas de Rondônia, Paraná e Santa Catarina. No país, a desocupação no primeiro trimestre, no ano, saltou para 7,2%, o maior patamar dos últimos dois anos. E a Polícia Civil acredita que prendeu na noite passada a principal quadrilha de explosão de agências bancárias do Rio Grande do Sul. A ação ocorreu na zona rural de Nova Hartz, na região metropolitana de Porto Alegre. O grupo foi preso enquanto se preparava para um possível ataque a banco. No local, foram encontrados quatro fuzis, um revólver, uma espingarda, munição, coletes balísticos, toucas ninja e explosivos. O grupo também era investigado por roubos a joalherias e residências. Trânsito mais seguro. Porto Alegre terá cinco zonas 30 no segundo semestre deste ano. São vias onde a velocidade máxima será de 30 km por hora. A redução vai priorizar o trânsito de pedestres, principalmente no entorno das escolas. Nesta área próxima a uma escola, no bairro Cristal, está prevista a instalação da Zona 30. A medida agradou a alguns pais. O movimento é intenso depois das 5h30 aqui e a maioria dos carros não diminui a velocidade, não dão preferência às crianças. Mas desagradou a outros. 30 km por hora é muito pouco em qualquer lugar, porque a pessoa vai ter que andar menos de 30, 20 e poucos. Isso aí vai trancar o trânsito. De acordo com a EPTC, foram escolhidas áreas da cidade sem fluxo rápido de veículos, mas onde existe grande movimentação de pedestres e estão localizados prédios públicos, como postos de saúde e escolas. Nós vamos retirar os obstáculos das pessoas e colocar os obstáculos para o automóvel. Ou seja, cada cruzamento terá uma elevação. Ou seja, quando o veículo se aproximar do cruzamento, terá uma rampa de subida. Portanto, ele terá que efetivamente reduzir a velocidade. Para este especialista em segurança do trânsito, a ideia é boa. Desde que sejam instalados dispositivos de controle de velocidade e sinalização ostensiva. Além disso, seria necessário fiscalizar estas regiões. Nós temos que ter uma efetiva fiscalização, para que aqueles que, independentemente dessas implementações, dessas proibições, sejam devidamente multados, para que também aquela velocidade de 30 km por hora não seja ultrapassada. Iniciou ontem à noite, no Salão de Festas da Reitoria da URGS, o ciclo de debates Nós, Outros Gaúchos. O objetivo do projeto é reunir pensadores de diferentes áreas para discutir questões relacionadas à identidade aqui dos gaúchos. Os encontros ocorrerão nas quartas-feiras de maio a setembro. O debate de ontem à noite refletiu sobre as origens de nossos conflitos sociais e as dificuldades que temos para superar as rivalidades e desconfianças. Débora Finocchiaro, Donaldo Schiller, Luiz Oswaldo Leite, Tal Golim e Jane Betts foram os debatedores deste primeiro encontro. Informações e inscrições podem ser feitas pelo site www.urgs.br E muitos dos conflitos da humanidade são desencadeados pelo narcisismo nessas pequenas diferenças. Trata-se da pequena diferença entre um traço de identificação e outro. Um lenço vermelho, um lenço branco. Isso é suficiente para que partamos para o duelo e para a morte. Comprar ingressos online para espetáculos artísticos facilita a vida de quem não tem tempo ou paciência para entrar em filas. Mas essa opção vem acompanhada de uma taxa, geralmente de 20%, sobre o preço do ingresso. Muitas vezes essa cobrança acontece até mesmo em pontos de venda físicos, onde a conveniência é zero. Em vista disso, a Associação de Defesa dos Consumidores do Rio Grande do Sul o ADECOM-RS ajuizou uma série de ações coletivas contra as empresas do ramo de entretenimento, tentando modificar este procedimento. Ricardo Silva Filho, advogado da ADECOM-RS. Boa tarde. Boa tarde. O que é então esta taxa de conveniência exatamente? Pelo que a gente paga quando está pagando por essa taxa? Essa é uma pergunta que a gente vem fazendo, inclusive, nas ações que foram ajuizadas, né, Lívia? Porque a gente não é contra a taxa de conveniência, a gente não quer banir a taxa em si, mas a gente questiona judicialmente a forma como ela vem sendo cobrada. Ou seja, tu vai fazer uma compra de, por exemplo, dois ingressos para o Maravip, que custam 300 reais cada um, tu faz a compra via internet, tu paga, além da taxa de conveniência, se tu quiser receber em casa, tu ainda paga a taxa de entrega. Então, digamos que é 20%. Tu pagou 600 reais o ingresso, tu vai pagar mais 120, só pelo fato de ter feito a compra via internet. E isso não te dá o direito de receber os ingressos em casa. Se tu quiseres receber eles em casa, tu ainda vai pagar duas taxas de entrega. Ou seja, eles cobram proporcionalmente e cobram por ingresso, não é por operação realizada. Digamos, tu vai fazer uma compra por um grupo de amigas, cinco ingressos, tu vai pagar cinco taxas de conveniência. Se quiser receber os cinco ingressos em casa, vai pagar cinco taxas de entrega. Ou se quiser retirar na bilheteria, ainda tem uma taxa que a gente questiona, que é abusiva, que é a taxa de retirada de ingressos. Ou seja, tu pagou uma taxa que seria de conveniência, mas a gente chama de inconveniência, porque na prática traz pouca ou quase nenhuma vantagem para o consumidor. E tu ainda é obrigado a pagar uma nova taxa para receber em casa. Ou, se assim não quiser, vai ter que entrar na fila, no dia do espetáculo, geralmente, e pagar ainda uma taxa de retirada do ingresso. Daí a gente questiona, é por que conveniência para quem? É para quem está usufruindo do serviço, que é o consumidor, é quem vai nos espetáculos, nos shows, enfim. Ou é a empresa que está só sendo remunerada por um serviço que a gente não sabe qual é, na verdade? E qual o pedido que a associação está fazendo na justiça? A gente pede que eles parem de cobrar a taxa, esse é um pedido liminar em todas as ações que foram feitas. A gente pede também a devolução desses valores que foram cobrados nos últimos cinco anos. A gente fez pedidos também para que eles relacionem todos os espetáculos e shows nesse ínterim, para que as pessoas interessadas possam, então, se tiverem interesse, buscar essa devolução em juízo. Qual o valor da taxa que vocês consideram, assim, que seja abusivo? Essa é uma questão que está em aberto. Eu vou te dar um exemplo, tá? No Brasil, tem dois estados que já regulamentam a matéria, que o primeiro foi Rio de Janeiro e o segundo, Santa Catarina. Ambas as leis estaduais, elas regulamentam da mesma forma. Tanto no Rio como em Santa Catarina, eles estipularam como 10% o valor máximo da taxa de conveniência. E ela deve ser cobrada por operação. Ou seja, você paga uma taxa de conveniência se você comprar um ingresso ou se você comprar 10 ingressos. Não está incluída na taxa de entrega, porém, ela também é paga sobre operação. E mais, ambas as leis determinam que você só pode cobrar a taxa de conveniência a partir do momento que você disponibilizar um outro ponto de venda no local onde vai ser realizado o espetáculo sem cobrança da taxa. Ou seja, eu tenho que ter opção de ir em um posto, ir lá, ir em um posto pessoalmente, ir até lá e não pagar a taxa de conveniência. Nem a taxa de entrega e nem a taxa de retirada. Senão, não pode cobrar a taxa. E tem alguns pontos físicos, né? Que também cobram a taxa. Exatamente. Tem pontos físicos, cobram a taxa, porém, tem algumas empresas que não têm pontos físicos. Por exemplo, as empresas maiores, elas só têm lojas em São Paulo e Rio de Janeiro. Elas não disponibilizam em Porto Alegre, Curitiba e outras cidades longe dessas capitais. Então, isso já estaria em afronta essas leis do Rio e de Santa Catarina, por exemplo. Já não funcionaria. Bom, e o que o consumidor deve fazer, então? Se ele compra um ingresso e percebe que pagou um valor abusivo por essa taxa de conveniência? Ele deve guardar ou o ingresso ou o comprovante de compra dos ingressos, bem como da taxa, essa de entrega ou de retirada, e aguardar o julgamento das ações. Três já têm sentença de procedência, tem mais três que estão aguardando. No final, quando a decisão for definitiva, eles vão poder habilitar, se habilitar numa execução que vai ser promovida pela associação ou mesmo executar individualmente aquela decisão da ação coletiva. E é bom frisar que, pese a associação, ela tenha nascido aqui no âmbito estadual e seja, esteja no nome Rio Grande do Sul, proteção dos consumidores do Rio Grande do Sul, ela tem abrangência nacional. Hoje, essas decisões que foram anunciadas aí na mídia, na imprensa, elas produzem efeito no Brasil inteiro. Então, uma pessoa que mora em Rondônia ou que mora, sei lá, no Paraná, elas vão poder pegar essa decisão que a gente conseguiu através da ação promovida pela associação, pela DECOM, e vão poder executar ou lá ou se habilitar nessa execução que vai ser ajuizada aqui para postular os direitos, ou seja, o reembolso desses valores que estão sendo cobrados. A gente pediu também uma indenização a título de danos morais, ainda não foi deferida, porém, essa questão vai ser submetida ao Tribunal de Justiça agora para ver se eles têm direito ou não também a essa indenização, que vai ser mais uma reparação. Está certo, então. Nós conversamos com o Ricardo Silva, advogado da DECOM RS. Muito obrigada e uma boa tarde. Bom, e a gente vai falar de esporte, a gente vai continuar falando de esporte aí, a gente teve algumas etapas aí do Tarumã. Bom, o Caxias do Sul perdeu ontem em Recife a chance de garantir uma vaga no Novo Basquete Brasil, a primeira divisão do esporte no país. Na terceira partida da melhor de cinco, o esporte venceu o Caxias por 76 a 68. Agora o Caxias tem duas vitórias e o esporte uma. A próxima partida acontece amanhã na capital pernambucana. Agora a gente vai falar sobre Taekwondo. Aqui no estúdio a gente recebe agora o presidente da Federação Gaúcha de Taekwondo, o grão-mestre, Ouzimir Machado. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Bom, presidente. Primeiro, tem uma diferença entre o grão-mestre e o mestre, né? Qual é a diferença? O grão-mestre, na nossa arte marcial, é diretor de outros mestres. Diretor de outros mestres. Que dá aula para mestres. E o mestre é o que dirige os alunos. Isso. Ah, está certo. Vamos falar um pouco sobre o Taekwondo aqui no Grão do Sul. Hoje o Taekwondo no Grão do Sul, como é que ele está estruturado hoje? O que está para se esperar hoje? Como é que estão os esportistas, os praticantes desse esporte aqui no Grão do Sul? Tem crescido muito. Nós temos hoje 15 mil filiados no Estado. E com a prática da base, né? Praticante e também um destaque no alto rendimento. Sim. Bom, e esse é um dos esportes que vai estar nas Olimpíadas. É um esporte olímpico, né? Em 2016. O que está para se esperar? O Grão do Sul tem atletas? O que está para se esperar do Taekwondo aqui no Grão do Sul e até mesmo no Brasil, né? Em relação às Olimpíadas de 2016, que acontece no Rio de Janeiro. Todos os atletas têm chance. A repescagem nacional que nós estamos trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, em dezembro, no gigantinho, né? Com o apoio da Fundação do Esporte Clube Internacional, teremos atletas em condições. É porque é o direito de todos participarem. E hoje, felizmente, estamos aí com um grande atleta que pode vir para o Rio Grande do Sul, Anderson Silva, né? Que terá direito de participar de uma seletiva e que a gente espera que esteja aqui no Rio Grande do Sul. Então, existe essa possibilidade do Anderson Silva participar dessa seletiva aqui no Rio Grande do Sul? Estamos cogitando junto à confederação porque ele terá que participar em seletiva, como todos os atletas, né? Na nossa arte marcial, a gente prima pela disciplina. E é isso que a gente espera. Se ele vier se adaptar ao nosso esporte, é uma grande divulgação para a nossa modalidade. Claro. Então, mesmo ele tendo aquele problema que houve de doping em outra modalidade, em outra competição, isso não interfere? Não interfere, Marcelo. O Comitê Olímpico, já juridicamente consultado, liberou, porque a associação de dopagem da MMA, ela é independente do COI. O COI tem uma associação de dopagem separada e não influi. Sim. Bom, se a seletiva ocorresse, seria mais ou menos... Seria em que período? 4 e 6 de dezembro, no Ginásio Gigantinho, né? Com o apoio da Fundação do Esporte Clube Internacional, e que estarão cinco atletas ranqueados, que já estão na fechada, não participam desse evento. Essa é a chance, não só do Anderson Silva, como de todos os atletas que nós temos. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, Vitória Lima, do Inter. João Pedro, que não está mais no Rio Grande do Sul, por patrocínio da Federação do Paraná. Felizmente, ele conseguiu um bom patrocínio, está lá. E é um dos atletas que tem chance de estar na Olimpíada. E o João Pedro, que é gaúcho, que está no Paraná, tem chance de estar nas Olimpíadas em 2016. Esteve na seleção até o ano passado e certamente estará na fechada, em janeiro, provavelmente em Rio de Janeiro, onde define a vaga olímpica, né? E o Brasil, em relação aos outros países, ele tem evoluído nesse esporte, assim? Evoluiu muito. Hoje, com a tecnologia de sensor eletrônico, a possibilidade é maior para todos os atletas. E com o apoio do Ministério do Esporte, em vistas das Olimpíadas, teve condições de equipamento, apoio para os atletas da Confederação, evoluiu bastante. Então, pode ocorrer sucessos, então? Pode, pode. Para uma Olimpíada, é bastante difícil a medalha, mas há possibilidade. Tá certo. A gente conversou aí com o presidente da Federação Gaúcha do Taekwondo, o grão-mestre, o Zemir Machado. Zemir, muito obrigado pela gentileza, hein? Obrigado. Boa tarde, obrigado. Super mães em passo fundo. Para elas, não bastava criar e educar um, dois, três ou mesmo quatro filhos. A adoção foi o caminho para a realização plena do amor materno. Acompanhe a reportagem da UPF TV. A Marilda tem dez filhos adotivos e três de sangue. São treze. Ah, foi uma função. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. Já a Maria tem oito filhos de sangue e seis adotivos. Ao todo, são quatorze. Acho lindo, normal, uma família grande. E mesmo não se conhecendo, essas duas mães têm muito em comum. A história da Marilda começou há quase 40 anos. Recém-casada, ela não queria ter filhos. Até que um dia, tudo mudou. Eu estava casada, né? Fazia um ano de casado. E a tia da Patrícia, que é a minha filha de coração, e não sabia onde... Para quem dá uma menina, né? Que eles tinham... Que estavam passando dificuldade. Aí, no filme, quando chegou a criança, eu me apaixonei. Tinha os olhinhos puxadinhos. E eu digo, ah, não, acho que vou ficar. Mas eu tinha que falar com a minha marisa. Ela disse, ah, mas temos que ver, não dá. Como é que é? Daí passou o tempo, a gente ficou estudando e resolveu, então, por bem adotar. Mas a Patrícia foi só a primeira a entrar na vida do casal. Aos poucos, cada um dos treze filhos foi chegando. Com diferentes idades e histórias, todos compartilham o amor da mãe. Eu não tenho como dizer eu sou adotiva, porque eu me senti, desde casa, tive tudo igual. As outras, eu tive até mais, porque eu era a primeira, né? Depois veio os outros. O primeiro filho da Maria é adotivo. Chegou na vida dela há 46 anos. Ser mãe trouxe a vontade de ter outros filhos. Vieram mais treze, adotivos e de sangue. As dificuldades financeiras aumentaram, mas aumentou também o amor. Eles é tudo na minha vida. É o que eu tenho. Eu sempre digo, a riqueza que Deus me deu é o meu sírio. E eu me criei sem mãe. Quando chega o dia das mães, tu não sabe quanto pra mim dói. Ela deve ter um lugar reservado bem pra ela, não sei o quê. Hoje terminou, hoje não cria, não tem mais filho, mas tem uma penca de neto aí que tá sempre aí pra ela cuidar e estudar, criar. Os quatorze filhos da Maria geraram trinta netos e oito bisnetos. Já os treze filhos da Marilda trouxeram quinze netos e cinco bisnetos. Pois é, treze e quatorze filhos, né? É, se demonstra aí que o coração de mãe é infinito, né? O amor tem espaço pra todo mundo. É verdade, parabéns pra elas. Parabéns. O Jornal da TVE volta amanhã, um meio de trinta, com novas informações. Hoje, sete de maio, é o dia do silêncio. E a gente encerra sem som para a sua reflexão. A seguir você, assiste o programa Estação Cultura. Uma boa tarde. Boa tarde. O Brasil é o sétimo país do mundo em número de assassinatos de mulheres. A cada hora, duas...